Hey! 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 Conferma Virta de Nazaré Pedindo a proteção dela durante os espinhos Lá vai virador! Volcarim mag Lives Vem das trevas Tudo pode acontecer A noite vira dia, lute um novo amanhecer Ai meu peço, vai meu peço Buscar a terra em embrião Olha a poeira, da poeira do universo Disparado, começou o desfile da escola É a segunda desta segunda noite das grandes escolas de samba No Maio Lá vem a vira douro aí Então vamos cair na candaia com a bateria com a vira douro E quando se trata de Joãozinho 30 Pode se lembrar grandes emoções Quem aí não se lembra do carnaval de 89 Quando o Joãozinho assinou o enredo Ratos e Urubus, a bateria da mocidade A partir de agora você vai curtir Ara por Ala Carro alegórico por carro alegórico Todo o desfile da vira douro E olha aí, essas são as baianas já evoluindo na Sapucaí As baianas que representam seres de luz A explosão do universo faz sujeir Nas nevas tudo pode acontecer A noite vira dia, tudo pode acontecer É o universo faz sujeir Alegria, alegria! É a terra, é a terra, é a terra, é a terra Da poeira do universo Desaproche Da poeira do universo e espaçam E eu chamo a atenção para o desenho dos tamborins Que ele está fazendo Que é uma coisa muito posturada Muito elaborada, muito ensaiada Com muita energia O desenho dos tamborins Estão fantásticos E também chamo a atenção para a alegria Do Dominguinhos do Estácio Que segue gritando à frente do coro À frente do coral Chamando a plateia, né? Isso é realmente espetacular E o prenúncio da luz começa a aparecer agora Nestas alas que vêm logo atrás das trevas As cores da escola, vermelho e branco Já vão começar a aparecer logo depois das baianas No entender do carnavalesco da Viradol Agora a explosão do universo começa a ser vista Nesse prenúncio de luz As baianas de Niterói A saia branca, resplendor branco com detalhes em preto A explosão do universo fazendo surgir a luz As baianas da Viradol Representando seres de luz As baianas de Niterói A saia branca, resplendor branco com detalhes em preto As saia branca, resplendor branco com detalhes em preto Olha aí, parece que está levantando mesmo a avenida, viu? Pelo que a gente vê daqui, é impressionante como as pessoas estão batendo palma, acompanhando o samba, acompanhando a cadência da bateria de Mestre Jorjão. 42 minutos gastos até aqui pela Viradouro, e isso me chama atenção, me chama atenção exatamente porque, olha só a galera, olha a galera, você viu? Me chama atenção porque com 42 minutos, todas as outras escolas que já passaram, estavam já muito mais adiante. A Viradouro ainda está bem atrás daquilo que estamos vendo desde ontem. Eu gostaria de chamar a atenção até do Mauro Monteiro, porque ele analisasse esse ponto. É, ela está desenvolvendo um... bem lento, né, na avenida, mas... ela está emocionando, né? E as pessoas, a presença, sente a presença do talento, né, do Joãozinho na avenida. Os componentes da escola, né, eles sabem que estão bonitos, né, então eles ficam muito felizes, né, você vê, eles passam, em... cada pessoa passa essa alegria de estar bonito, né, de estar dançando, né, isso é impressionante. E impressionante a reação do público também. Levantou, hein? Levantou. Viradouro levantou a sapucaí, é a primeira escola. Dez escolas já passaram, desde ontem, e a Viradouro é a primeira. O que que tem? Aí está, Viradouro tomando conta da Marquês de Sapucaí inteira. E vem com muita alegria, solta, leve. Sem medo de ser feliz. No ano passado, a escola ficou em décimo terceiro lugar. Esse ano, o diretor de carnaval, Roberto Costa, garante que vai ser um desfile muito diferente. E pelo jeito vai ser mesmo. Ele vai fazer um desfile técnico, correto, sem muita ousadia, mas com muita animação. E com certeza, a sapucaí está correspondendo. As pessoas estão gostando do que a Viradouro está mostrando na avenida.